o vídeo novo se iniciando Togo no horário também nos momentos finais né da finalização momento finais da finalização é boa né mas da academia né faltam alguns detalhes detalhe o principal é pagar o engenheiro na academia a gente tá tendo um gasto aí no final realmente tem que pagar algumas pessoas alegaram o cara tava reclamando que tava sem dinheiro galera esse problema que a gente passou foi no início alguns meses atrás algum tempo atrás e eu sou uma pessoa que eu faço de tudo para resolver o tipo de problema então eu vendi meu Camaro né tem um valor que entrou eu fiz alguns sorteios alguns patrocínios entraram pedir ajuda aos patrocinadores da academia que nem eu havia falado a gente teve ajuda teve um incentivo então não digo que a vida mudou Vitória chegou mas estamos finalizando tô tendo gasto eu tô segurando algumas coisas porque eu quero ter uns novos investimentos acho que agora é o momento de eu investir para poder correr não sei se o YouTube vai ser para sempre acredito que será porque eu vou fazer de tudo eu não sou aquele youtuber que sabe acomoda tava conversando com alguns youtubers que vieram aqui um deles foi o dom que quatro milhões no YouTube ele me elogiou muito e eu falei o dom que você não tem medo do canal cá e ele falou tento mas eu acredito que o seu e o meu não vai cair porque a gente trabalha então trabalhando galera a gente pode o YouTube para mim é um trabalho hoje é algo que eu recebo o YouTube para mim nunca foi minha primeira fonte de renda hoje tá sendo é o meu maior patrocinador é a de renda do YouTube e tudo isso é graças a vocês então estamos finalizando projetinho da academia né ó projeto de luz projeto caro esse é um projeto realmente caro se perguntar para o eletricista aí poucas pessoas têm essa estrutura eu tava conversando com a rapaziada aqui do meu canal poucas pessoas assim utilizam essa estrutura em tudo em qualquer ambiente não estrutura realmente cara né eu fui ver o orçamento ali é uma uma estrutura bem cara né de primeira primeira instalação aqui bem feitinho de primeira a industrial né a parada aqui acho que nem academia tem né algumas aí de quebrada jamais terá uma uma estrutura diferenciada na hora de pagar eu até assustei mas é o preço da estrutura não é o preço do de uma parada diferenciada o preço de onde um sistema diferenciado então dos moldes que a gente fez é uma academia de quebrada não academia de um milhão três milhão né mas a academia que a gente fez para a gente se sentir à vontade potencializar todo o espaço para a gente utilizar né na melhor forma possível então comprei os vidros só seis mil reais de vidro só para isolar o som lá de fora então a gente já vai poder treinar mais a noite fechou o vidro é um isolante sonoro entre aspas eu isolar um pouco som não isolar completamente mas a gente fecha tô fazendo a aquisição de ventiladores né tá vendo uma pessoa ali para medir os espelhos então vai já tô comprando os espelhos aqui então vamos ver no que dá isso aí Gostou pai da academia mudou né do que você veio nem para aquele dia não chegamos aí tinha só a laje né pai mas tinha a laje que é mais do burro tinha força de vontade né coragem sonha de sonho vontade exatamente fez acontecer aí ó subiu o teto fez grafite e os aparelhos tá vindo tá faltando algumas coisinha pelo menos o peito tá tendo os aparelhos tá aí ó chegou e o giga aparece ali pai ó da hora de moto está curteza você postou não acho de igual a humildade você é louco ele vai testar o treinamento de peito do Togoro aí pai vim para treinar né pai vim para treinar ó você tá menor um pouco parece que aqui ó tem um tal dos vinte e dois dias aí que eu vou fazer um esquema no último dia nos dois últimos eu vou dar um eu pensei que era brincadeira quando você falou você pensei que você tava levando uma brincadeira para lá não brincadeira eu não levo nada já deu destaque mano tá fibra já trouxe pré-treino para nós aí opa sempre então bora fizeram um monstro mas é o seguinte a gente fez o o evento lá do que a gente vai fazer no dia vinte e dois que é a motivação galera tá junto tá junto escreve lá acompanha eu comento nas fotos galera vem embaixo tô no trampo tô secando você da hora né então tamo aí pô mas tô tava na dieta já né pai você não fica sem na dieta aí é o que eu fiz agora foi dar mais uma peguei esses dois da semana que eu ia falar fiquei na aeróbica academia dieta 100% que a mina é travadinha na dieta pai você é louco pode ir agora não pode ficar comendo shape que ela né senão não a pele mais grossa né então tô embora vamos lá no peito bora bora eu acho que você não se sentiu à vontade para tirar e deixar a máquina repouso né você achou que pode usar a articulação tá mas sempre vai precisar de ajuda para treinar tipo assim pai a máquina tem uma biomecânica interessante pelo fato dela trazer a parte que eu sempre enfatizei de ombro para peitoral que é isso que dá o desenvolvimento de peito muita gente traz as vezes só de flexão de cotovelo não é isso é legal mas o ponto de saída do movimento muito baixo é muito baixo e se fosse muito alto talvez perderia amplitude na descida com a solução é comigo então esse barato de ficar levantando é foda entendeu então tem que chamar tem que ter alguma alguma coisinha ali que a gente mexe na altura do banco ou no próprio aparelho que ele ajuste o movimento você viu porque olha como é que eu vou entrar eu tô aqui ó ó ele vai ter que eu imagina o cara maior que eu tô a dificuldade que é e ó agora não sobe porque que eu tô tirando o peso assim e não assim entendeu então precisa de um ajuste aqui para que você consiga ter mais segurança não é falando mal da máquina em si jamais é que não é uma crítica é praticamente um ajuste de uma máquina boa que que dá para fazer isso entendeu se você olhar eu consigo ter que criar exercício nela aqui ó ó ó ó trapezeira no bagulho eu posso que ele me levantou essa porta do trapezeiro bicho tá bateu bateu bora você tá procurando peso parece que você tá procurando peso na sua academia eu tô burro porque você não me avisou mandou um brinde lá para nós pai Zoni eu falei para você eu o que eu falei tem que carregar tá ligado E aí o problema é que ela tem forças diferentes normalmente máquina assim como que é tipo é é uma só teria que colocar os dois para fazer exatamente eu não sei se eu morrer eu não sei se eu não sei se eu tô elétrica Ah, fadiga, né? Não sei quantas séries a gente já fez aqui, eu sei que eu acho... Vou ver se deu um grau na caixa. É isso aí, mano. Felipe colocou uma quebrada aí, fazendo uma previsão de peito. E aí, Panda, você conhece o Felipe? Oi, já vi ele... Uma vez ele falou comigo. Falou com você? Até curtir lá a minha foto. E aí, como é que você tá? Tá bem, moleque? De boa? Vamos te ver aí novamente. Tá passando tempo aí com os caras também? Estou, os caras me deram um apoio aí, me abraçaram aí. Já colheram, né, mano? Já, nós tiramos a foto lá uma vez. Eu lembro de você, tem um puta shape aí debaixo dessa... Ah, mano... Essa manta aí, né, da roupa. Deu uma melhorada... Deu uma melhorada, eu lembro, você tinha... Você tava com uma regatinha... Tinha todo fibradinho desenhado, pá. Aí você falou... Olha como é que tá na tominha. Eu lembro. Então, próximo vídeo, galera. Felipe vai analisar o shape do Panda. E... Já treinou hoje, pai? Não, ainda não. Como é que tá os dias aí? Cara, tá... Questão de treino, tá tranquilo. Tô vindo treinando. É, tô treinando aqui. Faz seis anos. Já saca aí, pai? Já... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 o quê? Calma, a gente vai gravar pro nosso canal. Vamos hypear. Você não ensinou a gente? Olha lá. Então é isso, galera. Eu ia roubar um conteúdo aqui, mas tá no conteúdo do canal. É. Canal Fê Franco Pro. Só no YouTube. É o Raip. É o Raip. Saí da academia. Saímos de um e viemos pra outra. Mas... Sem seriedade, né? De camisa, parece que tem shape? Assim? Ah, assim, tipo assim, que eu te expliquei, né? A camisa fica largona, parece que não marca nada e tal. Mas eu já vi esse shape aí na academia de regatinha. Não parece o Ronaldinho? Pelo boa assim, né? Coitado dele, velho. Não é pra ele comer mais e tal. Tem que comer pra encher. Mas tem a pele boa, tem a linha bonita. Então acho que logo mais tá de shape aí. Mas fala a refeição. Como que era uma refeição no dia, hein? Era uma refeição. Máximo três refeições. Pode ir. Como é que... Como é que enche, pô? Sem comida. Foda, mano. Eu falei isso no vídeo. Nosso vídeo, pra quem não conhece ainda, a gente tem o Marombeiro Pobre 1 e o Marombeiro Pobre 2. A gente trouxe até a Camila Nutricionista, tá ligado? Que ela explica como é que se mantém 400 reais no mês. A gente dividiu as refeições. Por mais que são iguais em quantidades, muita gente pode se identificar com aquilo ali e mexendo nas quantidades, pra tá melhorando fazendo 6 refeições ao dia. Ou é bem legal. Tem um dia que eu comia uma refeição, mano. Então... Porque tipo... A questão não é nem passar fome, mas a questão é os pessoal que tem em casa. Então pra mim fazer 6, 7 refeições no dia é porra ficar sem comer. Entendeu a lógica, mano? Não, mas é... Mano, eu entendo a lógica do Brasil. Exatamente por isso que a gente criou aquele vídeo, pra você se manter hoje, entre aspas, aí com 400 reais numa dieta, entendeu? Onde você vai comer arroz e frango, mano. Se você for ver, não que eu gaste isso porque eu como mais. Mas eu como praticamente as mesmas coisas há muitos anos já, mano. Eu sou bem da base, da raiz, tá ligado? E só pra lembrar que na dieta de 400 reais, ainda sobra dinheiro pra comprar um suplemento na Groove. Exatamente, deixa o meu cupom FF aí, olha. Tá foda, gente. Eu? E se eu lembro, você tá fudido? Ô, teu grupo, você tá fudido. Mas esse cupom FF vai pra sua conta? É, cupom alemão. Ele já tem muito dinheiro, joga no meu que eu tô precisando. Então é isso, galera. Próximo vídeo no canal do Felipe, analisando o shape do Panda e chamando pra um treino na Explode. Qual a chance, pô? Bora, pai. Isso mesmo? Tá feliz, pai? Todo dia, pai. Acordo com a felicidade lá em cima. Caralho. Que nada, Igor. Então é isso, pai, pra cima. Fibra, fibra. Aí, ó. A mãe é que é bom demais. Faz o posilado de novo. Se ele não segurou muito, vamos mostrar bem. Foi uma cintura. Essa aqui, ó. Isso. Não precisa nem falar pra ele levantar o ombro esquerdo. Viu? Isso mesmo. Já encaixa. Não tem perna aí, pai. Vasto cortando. É o bicho engraçado. Ó. Ó só de frente, pai. Pra ver o quadríceps isso aí. Corte do posterior, então. Qual e corte do posterior. Genética é uma coisa que influencia muito no body music. Muito ainda uma pessoa que tá ali comendo... Um... E aí E aí E aí E aí